Boa noite, queridos. O Senhor é muito bom, o Senhor é bom demais, aleluia, é uma alegria poder estar com vocês e revê-los, e a gente sempre ouve coisas maravilhosas do que Deus tem feito, como Deus tem usado essa igreja nessa região, e a gente fica muito grato a Deus, porque vocês sejam relevantes nessa área, e isso nos abençoa muito. O irmão do Tecrado está por aí, só liberar alguma coisa aqui, querido. Não, ele foi embora? Vamos trabalhar, meu filho. Aleluia. Vamos só ficar de pé e adorar um pouquinho Jesus mais, vamos atrair ele um pouco. Aleluia. Aleluia. Nós chamamos muito Jesus. Nós chamamos muito o Senhor. Tu és simplesmente doce, meigo, maravilhoso, soberano, Senhor Jesus. Não existe ninguém como o Senhor, não existe ninguém tão doce como o Senhor, não existe ninguém tão meigo como o Senhor, não existe ninguém tão maravilhoso como o Senhor, não existe ninguém tão fidedigno como o Senhor, não existe ninguém tão doce, tão supremo, tão exaltado, tão glorioso como o Senhor. Nós clamamos para que o Senhor venha nessa casa essa noite Deus, nós oramos para que o Senhor venha nessa casa essa noite Para que o Senhor libere algo fresco sobre os Teus filhos Libere algo do Teu coração Libere algo do Teu trono, Senhor Jesus Que haja um mover do Teu coração nesse lugar Que haja óleo fresco Que haja graça Que haja revelação Que haja entendimento Que haja... Oh, levanta a Tua voz e comece a adorar o Senhor Tu és poderoso, Senhor O Senhor Tu que estás assentado Sob os querubins Tu que estás entronizado Em meio ao ser aviso Tu que estás aclamado por anjos Vem nesse lugar Vem nesse lugar Vem nesse lugar Enche esse lugar Enche a minha vida Tu que estás assentado Sob o trono de glória Tu que estás entronizado Sob os louvores do seu povo Tu que estás aclamado Por tua igreja Vem nesse lugar Vem nesse lugar Vem nesse lugar Enche a minha vida Enche a minha vida Yeah 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 Sob o trono de glória Eu quero ver Eu quero ver A tua glória Deus Esse lugar Esse lugar Esse lugar Vem nesse lugar Vem nesse lugar Vem nesse lugar Enche a minha vida Enche a minha vida Jesus Vem nesse lugar Tu que estás assentado Sob os querubins Tu que estás entronizado Em meio ao ser afins Oh Deus Só me pode assentar É muito difícil pra mim pregar Tanto no Brasil Como nos Estados Unidos nesses últimos anos Nesses últimos meses Tem sido um grande desafio pra mim Quando a gente volta de alguma viagem na África E quando eu volto pro Brasil Eu me sinto como se eu sou um camelô Tentando vender Jesus pra igreja Eu tenho que suplicar As pessoas pra adorar Jesus Eu tenho que suplicar as pessoas Pra levantar a mão É como se eles estivessem doentes Como se eles estivessem cegos Como se eles não enxergassem Sabe um dos lugares mais difíceis? Um dos cultos mais maravilhosos que eu tive no ano passado Foi no lixão De uma cidade Iocarrândia Uma nação na África Foi um dos cultos mais poderosos que eu tive As crianças que moram no lixo Elas não tinham sandálias Não tinham roupa Não tinham carros confortáveis Não tinham casa confortável Mas parece que aquelas crianças tinham mais revelação de Jesus do que muitos de nós Porque no meio do lixo elas começavam a cantar There is no one like Jesus 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 Sometimes when I come back to Brazil Or I come to places like in America I just want to get in an airplane And go back to that lixão Because they have more revelation about Jesus Do que most of us We are so dead We are so dry We have no passion We have no fire We should be ashamed of ourselves Come on Come on Come on I am sick And tired Of religiosity I am searching for generations Says the Lord That is going to go forward That is going to walk on fire That is going to be passionate for you I am sick of religion I am sick of manipulation God is about to turn Deus está para mudar o ciclo Deus está para levantar uma geração Que nós ainda não conhecemos Deus está para levantar uma geração Que nós ainda não vimos Deus está para levantar uma geração De homens e mulheres Que vão queimar de novo para Ele Ei 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 Ha Estenda as mãos e fala assim Ajuda os Jutos nessa noite Estenda as suas mãos Ora por nós Oh Senhor Ajuda esse cara essa noite Ah Ele precisa do Senhor Sabe Quando nós chegamos Naquelas criancinhas Elas Nós levamos sandálias Para elas Uma das criancinhas Disse Eu não vou usar minha sandália Uma menininha Eu vou levar para casa E usar num dia especial Todos sujos No meio do lixo E eu falei assim Eu tenho alguma coisa Com o nosso cristianismo Do ocidente Tenho alguma coisa errada Porque em muitos lugares Onde eu vou As pessoas cruzam o braço Ah vamos ver se a teologia Desse cara está certa Vamos ver se esse cara Ah quem é ele Ah ele já gravou quantos CDs Ah ele já fez o que Ah qual carro que ele dirige Qual casa que ele mora Onde que ele está Ele é famoso Ele está na mídia Ele está fazendo isso O que é que ele está fazendo Mas sabe de uma coisa Em alguns lugares que eu vou Jesus é suficiente Eu não sei como é aqui Mas eu quero dizer uma coisa Em alguns lugares que eu vou As pessoas estão satisfeitas com Jesus Nós temos essa conferência Com líderes Esses pastores viajaram De várias nações Zâmbia Zimbábue Outras nações em volta Angola E alguns viajaram 25 horas de ônibus Outros viajaram Teve um lugar que eu estava Em Beira Três dias De carro De trem A pé Para chegar na conferência E aquelas velhinhas De 70 anos De 80 anos Na hora que nós começamos A cantar Na verdade Eles nos deram Uma lição de adoração Sabe por quê? A música deles Não é tão elaborada Como a nossa Eles cantam Oh my God is good Oh Para uma hora E aquelas velhinhas Dançam A única coisa que diz Meu Deus é bom Meu Deus é bom Meu Deus é bom Por que está errado Com o nosso cristianismo Que tem que ser tão cheio De chavões Tão cheio de frases Tão cheio de Intelectualidade E sem fogo Sem poder E sem paixão E sem revelação De quem Jesus é Eu estou cansado Desse cristianismo Pulido Que não tem fogo E que não tem paixão Por Jesus Deus está levantando Uma igreja Nesses dias Que queima Por ele de verdade Deus está levantando Uma igreja Sabe a igreja no Brasil Cresceu demais Há uns dias atrás Eu estava ministrando Por sete dias Numa igreja 70 mil pessoas Uma maravilha O fogo de Deus Queimando A presença de Deus Vindo As pessoas apaixonadas Pelo Senhor A igreja cresceu Muito em números No Brasil Mas a igreja Ainda não é relevante Como deveria ser Deus quer nos sacudir Deus quer fazer algo Forte Deus quer fazer algo Na sua vida Ele quer se revelar A você Come on Come on Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Diga Jesus 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 Tu és lindo Eu não sei como é Aqui nos Estados Unidos Mas no Brasil O evangelho Está precisando Ser sacudido As pessoas Vêm para a igreja E elas não sabem Rir mais Porque elas estão Deprimidas Mas nós ficamos Mais ricos Mas a gente Continua ficando triste A gente está Mais próspero Mas a gente Continua não tendo Alegria Tem alguma coisa Errada Eu estava falando Com uma das áreas Mais nobres Na cidade Onde que eu moro A farmácia Da cidade Onde que eu moro A área Que vende Mais antidepressivo É a área Onde os ricos Moram Da minha cidade Onde os milionários Moram Eu falo Deus Então tem Alguma coisa Errada Eu quero Encontrar O segredo Da alegria Senhor Jesus Quero encontrar O segredo Daquelas velhinhas De 80 anos Na África Que dançam E pulam E saltam No meio Do culto Dizendo Deus é bom Deus é bom Deus é bom Eles não Eles não tem Os instrumentos Maravilhosos Que nós temos Mas como eu amo Eu fui em algumas igrejas Uma não tinha Eu estava falando Com os irmãos Eu fui em uma igreja Que não tinha Parede Tinha parede de lata A outra tinha Parede de nada Nem teto A outra tinha Só tábua A outra não tinha Nada Eu fui E quando eu chegava lá Eles estavam cheios Do Espírito Santo E de alegria Por Jesus Fome de Deus Fome e sede de Deus Diga assim Oh Jesus I wanna be hungry for you again God I wanna be thirsty for you again God Eu me lembro que eu cresci Num lar evangélico Meu pai era pastor E eu me lembro Quando eu era pequenininho Minha mãe dizendo Minha avó dizendo Os últimos dias Serão dias terríveis Porque os homens Serão amantes de si mesmos E O amor de muitos Se esfriaria Eu me lembro Com seis anos de idade Sete anos de idade Ouvindo isso E pensando Coitado de quem estiver vivo Nesses dias Mas eu cheguei A triste conclusão Que eu estou vivendo Nesses dias A coisa mais preciosa E mais preciosa Hoje em dia É uma igreja Que consegue manter O seu amor Por Jesus Uma igreja Que consegue Queimar Por Jesus Todos os dias Da sua vida Amém Vocês me aguentam Alguns minutos Olha a sua Bíblia Segunda Crônicas 26 Eu quero falar Sobre o sucesso Vou pregar para o pastor Aqui Os segredos do sucesso Vira para o seu irmão E fala Os segredos do sucesso Aleluia Aleluia Eu amo vocês Eu amo a igreja de Jesus Eu sou apaixonado Pela igreja de Jesus Eu amo a noiva Eu amo a noiva de Jesus Verdade Nem sempre ela me ama Mas eu amo a igreja Alguns me chamam de doido Desequilibrado Mas eu amo a igreja Eu queria falar Com vocês Sobre a história Do sucesso De um rei Chamado Os dias Eu vou Fazer A long story short Vira para o seu irmão E fala Deus quer que você Tenha sucesso E eu quero te dar Alguns segredos Para o sucesso Na sua vida Eu sei que crente gosta Desse tipo de palavra Que roxanda Eu gosto Os dias Ele começou a reinar Com 16 anos de idade A palavra de Deus Diz que ele começou A reinar Com 16 anos de idade Deixa eu ler aqui Para você Não achar que eu estou Viajando Todos os cidadãos De Judá Escolheram os dias Que na época Tinha 16 anos de idade E constituir o rei Em lugar de seu pai Amazias Ele reconquistou E reconstruiu A cidade de Elate Para Judá E depois que Amazias Repousou Quer dizer O pai dele Com seus antepassados Os dias Tinha 16 anos Quando começou a reinar E governou 52 anos Em Jerusalém Sua mãe Sua mãe Sua mãe era cidadã De Jerusalém E chamava-se Jecolias Ele praticou Tudo quanto é Correto e agradável A Deus O Senhor No mesmo modo Que seu pai Amazias Fizera Versículo 5 Os dias buscou A Deus Durante toda a vida De seu mestre Zacarias Que o instruiu No temor Do Senhor E enquanto Procurou Agradar A Yavé Nessa tradução Diz Yavé Deus o fez Prosperar Mas na frente Diz assim Também construiu Versículo 10 Também construiu Torres no deserto E perfurou Muitas cisternas Eu Estava estudando A sobrevida de Os dias E eu vi que o cara Ele teve sucesso Apesar de que ele Também teve insucesso A gente não vai conseguir Chegar lá Talvez a gente Consegue falar um pouco Sobre o insucesso De Os dias Mas o primeiro segredo Que eu encontrei A sobrevida de Os dias Sabe qual que era Era o nome dele Era a identidade Digo Meu primeiro segredo Diga pro seu irmão Meu irmão Diga Véi O primeiro segredo Pra seu sucesso É a sua identidade É quem você é A praia de Deus Sabe o que significa O nome Os dias O nome de Os dias Significa O Senhor é a minha força Diga O Senhor é a minha força O primeiro segredo Pro sucesso dele Era Que o Senhor é a minha força Quando alguém falava Quem é você O Senhor é a minha força Quem é você Ah o Senhor é a minha força Quem você é O Senhor é a minha força Quem é você O Senhor é a minha força Qual é o seu nome O Senhor é a minha força Quem é você O Senhor é a minha força Primeiro segredo Pro sucesso É a revelação De que você não consegue Sem ele Que o Senhor É a sua força Primeiro segredo Pra você romper Na sua vida É a revelação De quem você é É o Senhor Que é a minha força A identidade Um dos grandes problemas da nossa geração É que nós achamos que o nosso braço é a nossa força Nós achamos que a nossa boa teologia é a nossa força Nós achamos que a nossa intelectualidade é a nossa força Nós achamos que a nossa poupança no banco é a nossa força O primeiro segredo é você abraçar a mesma identidade que ele tinha Quando o mundo falava os dias, significava o Senhor é a minha força Diga, o Senhor é a minha força 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 O primeiro segredo para você romper naquilo que Deus tem para você É a revelação de que você não consegue Você não consegue sem Ele É a revelação que é o Senhor é a minha força Segundo segredo, ele teve paternidade Ele tinha um pai E a Bíblia diz que ele buscou o Senhor Como o pai dele buscou o Senhor Sobre paternidade a gente podia falar muitas coisas Eu sei que provavelmente vocês sabem Mas sabe qual era o nome do pai dele? Amazias Sabe o que significa? Um significa o Senhor é a minha força O outro provavelmente é a minha força é o Senhor Ele foi gerado na dependência de Deus Se você quer um sucesso na sua vida Você precisa ser gerado em dependência em Deus Você precisa aprender a depender de Deus Você precisa parar de achar Que porque você fez ou aconteceu Você consegue alguma coisa É Deus Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalhos que edificam Se o Senhor não guardar Em vão vigia a sentinela Você acha que você é alguma coisa Não é nada Você não é nada sem o Senhor Eu não sou nada sem o Senhor Eu não sou nada Tem uma canção que nós gravamos agora no nosso último CD Na verdade tem até alguns CDs aí Se vocês quiserem adquirir Tem uma canção que diz assim Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro E perder a minha alma Do que adianta juntar tanto tesouro E perder o que é eterno Do que me servem todos esses meus troféus Se os céus não me aplaudem Louco essa noite E perderão a sua alma E o que é que você tem para oferecer Ei 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 O terceiro segredo do sucesso de Uzias A Lívia diz que ele tinha um mestre que o ensinava Diga mentor, diga mentor Diga mentoreamento Você quer sucesso na sua vida? Aprende a andar debaixo de alguém que vai te instruir O segredo para sucesso na vida é parar de andar sozinho Aprender a ser discipulado Aprender a ser orientado Aprender a ser mentoreado É uma das coisas que a igreja dos nossos dias esqueceu A gente não fala mais sobre mentoreamento A gente não fala mais sobre discipulado As pessoas falam, eu faço o que vem na minha cabeça Mas sabe a Bíblia diz que enquanto Uzias andou debaixo do mentoreamento de Zacarias Sabe o que aconteceu? Ele prosperou Diga mentoreamento O Espírito Santo quer trazer o Senhor e volta para a igreja Você precisa You have to be willing Você tem que dizer Senhor I want us Eu quero ouvir conselho Eu quero ouvir pessoas Eu quero ser ensinado A Bíblia diz que Zacarias o instruiu Sabe no que? No temor do Senhor Vira para o seu irmão e fala Esse é um outro segredo Para o seu irmão e fala Para o seu irmão e fala Para o seu irmão e fala É por isso que as pessoas Aqui devem ser diferentes Mas em alguns lugares O cara hoje está casado com uma mãe está casada com outra Hoje o jovem sobe na plataforma para ministrar louvor Mas daí a pouco vai deitar com a sua namorada Alguém precisa instruir a igreja No temor do Senhor Alguém precisa voltar a pregar a palavra para a igreja do Senhor Alguém precisa instruir uma geração Alguém precisa mentorear uma geração Vocês entendem isso? There is a... Hey! Hey! Deus precisa trazer o temor do Senhor de volta Para as nossas vidas Nós precisamos ser batizados com o temor do Senhor Nós vamos ser instruídos Filho meu, filha minha Você foi chamado para muito mais Ele instruiu Hoje a gente instrui como as pessoas ganham dinheiro Eu não sei como é aqui Mas no Brasil a gente instrui como as pessoas ganham dinheiro Como a pessoa ser promovida Não tem nada de errado, isso é bom A igreja deve instruir as pessoas Mas a gente não tem instruído as pessoas Como andar no temor do Senhor Porque o verdadeiro sucesso Está em um povo que anda debaixo do temor do Senhor Atos diz que em cada alma havia o temor do Senhor E o Senhor ia acrescentando os que eram salvos O mover de Deus ele brota de uma atmosfera de temor do Senhor Em 1995 Eu estava falando um dia desses Eu estava em um aeroporto viajando para um lugar E eu vi uma mensagem de Steve Hill Alguns de vocês talvez devem ter ouvido falar de Steve Hill Em 1995 Talvez vocês não sabem Mas rompeu um grande mover de Deus Em pensacola na Florida Há umas semanas atrás eu comecei a me lembrar de Steve Hill Há 20 anos Que isso aconteceu Será Senhor que o Senhor não pode fazer algo novo de novo E as pessoas ficavam 10, 24 horas Dois dias na fila Eu estava falando com um pastor amigo meu Há uma semana atrás Um pastor lá na Florida Ele falou Júlio, eu fiquei lá Eram dois dias para você assistir um culto Para você assistir uma reunião Trezentas mil pessoas Se converteram a Jesus Num ponto Numa fase de 3 anos Mais de um milhão de pessoas Se rededicaram ao Senhor Milagres, sinais, prodígios Esse amigo meu falou Júlio, eu estava no Burger King da cidade E a mulher que estava cobrando o dinheiro do sanduíche Estava orando em línguas e tremendo A mulher do caixa Porque a glória de Deus veio sobre toda a cidade O temor do Senhor veio sobre toda a cidade O mover de Deus veio sobre toda a cidade Deixa eu dizer uma coisa As pessoas me chamam de nostálgico Mas sabe de uma coisa I'm looking, I'm searching I'm waiting for revival Because revival brings back the free of God Uma das coisas de avivamento É que nós somos batizados com o temor do Senhor Hey! 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 Eu falei, Senhor, quem sabe nós estamos como A casa de Abinadab Durou 20 anos, Senhor Depois de 20 anos Deus encontrou um povo que suspirava pela arca E aí o Senhor fez algo sobrenatural Hey! O Senhor vai nos instruir No temor do Senhor Porque é uma atmosfera do temor do Senhor É uma atmosfera propícia Para o mover de Deus Para o avivamento Outro segredo do sucesso Ele foi instruído como agradar ao Senhor Eu descobri que muitos da... Eu descobri que muitos de nós, ministros Queremos instruir como agradar os homens As nossas pregações são maneiras de agradar as pessoas que vêm na igreja Mas eu descobri que o meu chamado não é agradar a você É ajudar você a chegar no céu O meu chamado não é bajular o seu ego Não é passar a mão na sua cabeça Mas ter certeza Que sua alma não vai queimar no inferno O meu chamado é ter certeza Que você... Eu preciso instruir você como agradar ao Senhor Eu preciso instruir você como agradar ao Senhor O segredo é você descobrir, Senhor Como que eu posso te agradar Você vai ver como que Deus vai te prosperar Como que Deus vai te levar ao sucesso Diga, Senhor Nos ensina como te agradar Nos ensina como gerar alegria Levanta de manhã e fala, Senhor Como que eu posso te agradar Nós viemos... Eu não sei como que é aqui Mas lá no Brasil Como eu moro no Brasil Eu não moro aqui Sabe, muitos de nós vamos à igreja Para descobrir como que Deus pode nos agradar Como que Deus pode fazer algo para a gente Mas eu descobri que a verdade é Eu tenho que ir e dizer, Senhor Como que eu posso te agradar Porque quando eu agrado Ele Ele me promove em sucesso Quando eu agrado Ele Ele me lança no meu destino Ele me lança naquilo que Ele tem para nós Vocês estão me entendendo? Aleluia Eu gosto desta tradução aqui Eu não sei se é King James Alguma coisa Diz assim Ele buscou o Senhor nos dias de Zacarias E esse mentor Ele tinha uma característica Vem no menor, pastor Hélio Ele tinha entendimento dos céus Diga-se Deus Levanta mentores Nos dê mentoreamentos Queremos ser mentoreados Por homens e mulheres Que leem os céus Que entendem os céus Que entendem a atmosfera dos céus Que chegam num lugar E falam É assim que estão os céus É assim que estão os céus Ele tinha Entendimento das visões de Deus Entendimento das visões de Deus Entendimento de como os céus funcionam Entendimento de como as coisas do reino de Deus funcionam Entendimento de como Eu tenho orado Eu tenho orado Senhor levante pastores nesses dias Mentores nesses dias Que não só entendam homens Que sejam humanistas Que sejam bons psicólogos Glória a Deus pelos bons psicólogos Mas nós precisamos de mentores Que entendam os céus Que saibam como os céus estão sentindo Que saibam como Jesus está sentindo Que conheçam o coração de Deus Que conheçam o que está nos céus Aquilo que o Senhor está gemendo Aquilo que o Espírito Santo está fazendo E a Bíblia diz que Enquanto ele buscou o Senhor Deus o fez prosperar A palavra prosperar Prosper no original significa Deus pegou ele e lançou ele para frente Sacode o seu irmão que está no strato Fala meu filho Deus quer te lançar para frente Deus quer te lançar no seu destino Deus quer te lançar no seu propósito Deus quer te lançar no seu destino Então abraça a identidade certa Anda debaixo de mentoreamento Ore para que Deus te dê Mentores que entendam os céus Deus entende as visões Seja batizado com o temor do Senhor Seja batizado com o desejo de agradar a Ele E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai te lançar Para frente Ele vai te lançar Deus vai te lançar Deus vai te lançar no seu destino Aleluia Aleluia Um outro segredo do sucesso de Osias Sabe o que foi? A Bíblia diz que em todo lugar que ele ia Sabe o que ele fazia? Ele edificava torres Ele chegava em Jerusalém Ele edificou torres Ele chegou no deserto Ele edificou torres Aonde ele ia Ele edificava torres Esse é um segredo para sucesso na sua vida Sabe o que é torre? Torre te dá Abacuque capítulo 2 Diz assim Aqui estou eu na minha torre Eu vou esperar Para ver o que o Senhor vai ver A torre O que o Senhor vai fazer? Eu vou esperar Naquilo que o Senhor vai fazer A torre te dá várias coisas Primeiro visão privilegiada Quando você está em Jerusalém Onde significa cidade de paz Você está numa torre Então você fala Está tudo legal Está tudo em paz Mas você enxerga Quando o inimigo está preparando Está todo mundo dançando Mas você enxerga o futuro Está todo mundo rindo Mas você enxerga O que vai acontecer amanhã Está todo mundo dançando Mas você fala Sabe uma coisa gente Vamos nos preparar Para o amanhã Porque eu estou vendo Um ataque do inimigo Quando você está numa torre Você tem visão privilegiada E quando você está no deserto O diabo vira para você E fala Cara acabou Você vai morrer aqui Não tem água Não tem nada Não tem para onde você ir De repente você edifica uma torre E você descobre Que o deserto tem fim Que o deserto é limitado Que o deserto não pode te matar Que o deserto tem limites Da torre você enxerga E você sente o cheiro das águas Eu descobri que um dos problemas Da depressão em muitos crentes É que eles não aprenderam A edificar torres no deserto Eles não aprenderam A edificar torres No meio da adversidade E sabe como você edifica a torre Está tudo ruim Você começa Fecha seu quarto Fecha sua porta Levanta sua mão para o céu E começa a adorar Jesus Talvez alguém vai pensar Que você está doido Que você fumou um baseado Que você está maluco Que você está aloprado Mas compõe um CD E começa a adorar o Senhor Começa a orar em línguas Às vezes eu chego em casa De viagens cansativas Cansado Afim de parar tudo Decepcionado com tanta coisa De repente o Espírito Santo Eu começo a adorar Ele Começo a cramar o Senhor Começo a buscar o Senhor De repente parece que os meus pés São elevados Eu consigo enxergar As águas Eu consigo sentir o cheiro Das águas Sobre para uma torre Constrói uma torre No meio do nada Constrói uma torre No meio da diversidade Quando ela vier Quando você estiver no deserto Edifica uma torre de adoração Edifica uma torre de adoração Edifica uma torre Com as suas lágrimas De quebrantamento E eu te prometo Que você vai enxergar Amanhã Eu te prometo Que você vai enxergar O que Deus está fazendo O provérbio 18.10 Diz que o nome do Senhor É torre forte E aprenda A subir no nome do Senhor Aprenda a depender Do nome do Senhor Outro segredo Do sucesso de Uzias Sabe qual que era? Ele cavou poços Em algumas traduções Diz cisternas Aonde ele passava Ele cavava um poço Aonde ele ia Ele cavava um poço Para que tivesse água Para que brotasse água Aonde ele estava Ele cavava uma cisterna A palavra de Deus Diz assim Mateus A palavra de Deus Diz que O diabo Ele sai de uma pessoa E ele procura Os lugares áridos Eu descobri Que se você Não é encharcado Se a sua vida Não fica sempre Sendo encharcada Você sempre está Cavando poços Ele falou Senhor Eu quero ser encharcado Eu quero ser encharcado Eu quero dizer uma coisa O diabo Não passa perto De crentes encharcados Porque ele procura Lugares áridos Se você está Encharcado por Deus Encharcado pela presença de Deus Você chega numa reunião Como essa Você começa a beber Da presença de Deus Você começa a se encharcar Da presença de Deus Não importa o que está acontecendo Não importa o que aconteceu Essa semana na sua vida Se encharca da presença de Deus Cava um poço Não importa o que está acontecendo Na sua vida Cava um poço Dig a well And let the water flow Let the water flow Let the water flow Let it flow Hey Hey Onde ele passava Ele cavava um poço E a água fluia E a água brotava Esse é um segredo Diga Senhor Jesus Me ensine a edificar uma torre Me ensine a cavar poços Me ensine a edificar uma torre Me ensine a cavar poços Para liberar a água Para liberar a vida Para liberar a esperança Senhor Jesus Hey 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 Oh Deus A Bia diz que ele tinha um exército Bem treinado Posso falar sobre uma hora Sobre isso Mas uma das coisas que ele tinha Ele disse que ele criou uma arma Que ninguém tinha Que ninguém nunca tinha ouvido falar Ele teve criatividade Diga Criatividade Criatividade Step out of the box Faça coisas que ninguém fez antes Tenha coragem de quebrar paradigmas Tenha coragem de fazer coisas que ninguém já fez Tenha coragem de dizer Senhor Me mostra algo novo Senhor Senhor eu vou dormir Me dê um sonho Senhor Talvez com várias que eu possa fazer Me dê uma estratégia Me dê algo que ninguém ainda fez Me dê uma estratégia que ninguém ainda usou Me dê uma criatividade Senhor Ele buscou Ele se moveu com criatividade Eu quero dizer que Deus tem criatividade para te dar Diz que não houve homem como ele Porém a queda dele foi feia O insucesso Na verdade nessa tradução Usa a palavra insucesso de Josias Começou com algumas coisas Ele começou a pensar Olha eu sou o cara Eu não quero que você fique ofendido com isso Mas você não é o cara Jesus é o cara Jesus é o cara Ele é o centro Ele é o centro de todas as coisas Eu não sou o cara Ele é o cara E aí eu disse nessa minha tradução Diz que Ele deixou o orgulho E o coração dele se ensoberbeceu E ele começou a descer ladeira abaixo Porque dentro do coração dele Ele falou Eu sou melhor do que esses Ah eu sei fazer isso Ah eu não sei Aqui no Estados Unidos Não deve ter esse problema Mas no Brasil A gente ainda tem Principalmente na minha cidade As pessoas que sabem tudo Eles têm todas as respostas Eles não conseguem ouvir ninguém Porque eles sabem absolutamente tudo Esse é um dos coisas mais perigosas Para você quebrar a cara Quando a gente já sabe Ah esse pastor Ah essa pregação Já sei Ah esse menino Ah essa pastora fala a mesma coisa sempre Eu já sei o que ela está falando Ah eu já ouvi isso antes Eu já sei Sabe As pessoas que já sabem São extremamente perigosas Para eles mesmos Porque muitas vezes Deus quer usar alguém Que você não esperava Que ele ia usar Para te marcar E mudar a sua vida E eu quero E o derradeiro derrota dele Foi quando ele Quis entrar no templo Ele queria Queimar incenso O que tem de errado nisso O que tem de errado É que ele quis fazer O que Deus Não falou para ele fazer Você quer um sucesso Meu coração Deus tem algo muito forte Para essa igreja Deus tem um chamado Muito profético Para vocês Mas deixa eu te dizer Uma coisa Ei 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 Deus quer Deus quer fazer vocês Romperem um nível Que vocês nunca Nunca experimentaram ainda Deus quer levar vocês Muito mais profundo Do que vocês Jamais experimentaram Deus quer realmente Batizar vocês Com um entendimento Que muitos outros Não tem Deus quer levar vocês Ser Cutting edge Correr na frente Daquilo que ele tem Nesses dias E o senhor está perguntando Qual é a identidade De vocês A sua habilidade E a sua força É o seu braço E a sua força Ou você quer se lançar Aos pés E o senhor dizer Senhor Tu és a minha força A gente não sabe fazer Nós não sabemos fazer Nós não sabemos fazer Eu amo a Alemanha A gente ministra Na Alemanha Por muitos anos E eu amo os alemães Eu amo a igreja alemã Mas eles são Muitas vezes São limitados Porque eles fazem Tudo muito bem Mas para receber Avivamento Você tem que Ter a revelação De que você Não consegue Você tem que descobrir Que tudo O que a gente faz Todo o nosso aparato Toda a nossa estratégia Todo o nosso planejamento Tudo o que a gente faz É Deus Que é a nossa força É o senhor Que é a fonte De absolutamente tudo Tudo o que eu preparo Tudo o que eu arrumo Tudo o que eu planejo Na minha mente Enfim A base Do meu sucesso É a revelação De que O senhor É a minha força E que eu não consigo Sem ele Eu creio realmente Que Deus está fazendo Algo no meio De vocês Eu creio realmente Que Deus tem Batizado vocês Com uma compaixão E que Deus se move No meio dessa compaixão E que Deus quer usar vocês Com relevância Mas sabe de uma coisa Deus quer encher vocês De alegria Deus quer encher vocês De esperança Alguns de vocês Estão cansados Alguns de vocês Alguns de vocês Estão como Jônatas Ele guerreou Batalhas do Senhor Mas ele chegou Num ponto Que ele estava cansado Aí Deus levou ele Para um lugar Onde brotava mel Do chão E a Bíblia diz Que Jônatas Pegou a sua vara Pegou o mel Do chão E colocou na sua boca E os olhos dele Voltaram a brilhar Sabe esse mel É esse lugar De intimidade em Deus Esse lugar Onde você está Com Jesus sozinho Onde você está Os pés dele Onde todo o cansaço Não importa Onde toda a fadiga Não importa Onde toda a diversidade Não importa O Senhor está dizendo Filha você está correndo demais Filho você está correndo demais Vem para os meus pés Gasta mais um pouquinho Comigo E você vai ver O que eu vou fazer Na sua vida Deixa eu dizer para vocês Uma das coisas Que eu tenho percebido Pelo menos lá no Brasil Que eu temo Muitos dos irmãos Eles vão chegar no céu E descobrir Que eles perderam A melhor parte Do cristianismo Que foi os pés de Jesus Eles vão descobrir Que eles ficaram Ansiosos A toa Eles vão descobrir Que eles perderam O sono a toa Eles vão descobrir Que eles correram demais E se cansaram Demais A toa Porque se eles Se lançassem Nas mãos do Senhor E deixasse o Senhor Moldar a vida deles E o Senhor Ia fazer algo maravilhoso Da vida deles Let me tell you I'm gonna take care Of you Your future Is in my hands I'm your daddy But you have to Come back To your identity The safety place Which is The Lord Is my strength I'm gonna take care Quando eu lembro daqueles meninos na África Que muitas vezes não tem o que comer Eu comi uma largatinha lá daquelas Caterpillar né Desceu muito difícil Mas as vezes eles não tem o que comer Eles comem uma coisa chamada shima E outra nação, outra coisa também parecida Shima que horrível Mas eu penso, mas como eles tem uma refeição por dia Mas como que eles tem esse sorriso De todo tamanho Quando eles falam o nome de Jesus O que que eles viram que a gente não viu O que que eles descobriram que a gente não descobriu O que que eles encontraram que a gente não encontrou O Senhor é a minha força 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 É o casal aqui Fica de pé por favor Posso? Está ok? Está ok? Olha para mim A graça de Deus é muito forte sobre vocês O Senhor está dizendo Eu sou o seu papai Eu sou o seu pai Eu vou cuidar de tudo Esse fardo está removendo Esse fardo o Senhor está dizendo Deixa eu remover E deixa eu te ensinar o caminho De vinho novo De alegria e esperança Deixa eu batizar você com esperança Deixa eu batizar você com alegria Deixa eu te mostrar Que eu posso fazer Deixa eu recorrer Deus, eu oro por este casal Batiza eles com esperança agora Senhor Jesus Derrama sobre eles os seus sonhos Derrama sobre eles um vinho novo Senhor Jesus Agora Toca, toca Vai agora I'm giving you the secret for you to For your breakthrough Confia no Senhor Ele é a sua força Seja cheio do temor do Senhor Levanta de manhã e fala Senhor Eu vivo para te agradar Sabe por quê? Porque o Senhor viveu e morreu Para te agradar Diga Senhor Eu vivo para te agradar O Senhor desceu ao inferno Para te tirar do inferno E você vai descobrir Que o Senhor vai te encher De esperança e de alegria Quando nós nos alinhamos Com o coração de Deus Ele restaura Aquilo que o diabo arrancou Ele restaura Isso é o que eu vejo Eu vejo um sopro De restauração Sobre alguns de vocês Os senhores estão dizendo I'm knocking at the door I want to show you That I have a table Prepared for you Eu quero te mostrar Os sonhos que eu tenho Para a sua vida Eu quero te mostrar As revelações As coisas que os céus Você precisa ser mentoreado Pelos céus Sacarias sentava com os dias E dizia Os dias Deixa eu te dizer uma coisa Os céus funcionam assim Quando você descobrir Como os céus funcionam A sua vida vai mudar Você vai dançar Você vai celebrar Você vai rir e chorar Ao mesmo tempo As pessoas vão falar Você está ficando doido Você está rindo e chorando Ao mesmo tempo As pessoas vão falar Você está desequilibrado Porque você está com um sorriso De todo tamanho O que está acontecendo com você Deixa eu te dizer uma coisa Eu descobri quem eu sou Eu sou o Zias O Senhor é a minha força O Senhor é a minha força O Senhor é a minha força Mais 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 Jesus couple Tu és a minha força, levanta as suas mãos e começa a adorar, nós temos três minutos, vamos lá, cinco minutos, levanta as suas mãos e começa a adorar, e sentado onde você está, para dizer Senhor, eu quero sucesso, então me ensina a depender do Senhor, Deus, toda a área da minha vida onde eu tenho feito o meu braço, a minha força, eu me arrependo Senhor, toda a área da minha vida onde eu tenho confiado na minha intelectualidade, na minha habilidade, ou na minha força Senhor, eu te suplico Espírito Santo, vem sobre mim agora, e restaura a minha identidade, Jesus, fecha os seus olhos, Senhor Jesus, se essa palavra vem do seu coração, se não é loucura da minha cabeça, eu queria te pedir um favor Senhor, que o Senhor venha agora sobre algumas pessoas, toca pelo menos três pessoas essa noite Senhor, isso, 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 Espírito Santo, Espírito Santo, obrigado Senhor Jesus, Espírito Santo, obrigado Senhor Jesus, Jesus, isso, quebra todo medo, quebra toda a ansiedade, quebra toda a insegurança, Deus, toda a solidão, eu estou removendo toda a solidão Senhor Jesus, você não está solitária, toca, toca, deixa Jesus te tocar meu filho, deixa Jesus te tocar, deixa Jesus te tocar, essa noite o Senhor está quebrando a solidão, glória para nós, Você é bem-vindo aqui. Isso, Jesus. Isso, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Toque em alguém, Senhor. Toque em mais duas pessoas. Isso. Isso. Toque em Jesus. O Senhor é a minha força. 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 Diga, o Senhor é a minha força. The Lord is my strength. The Lord is my strength. Say it, repeat it. The Lord is my strength. O Senhor é a minha força. 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 O Senhor é a minha força, não o meu braço. The Lord is my strength. The Lord is my strength. o Senhor é minha força o Senhor é minha força repita o Senhor é minha força toca Jesus toca Jesus toca Jesus toca Jesus o Senhor é minha força recebe alegria meu irmão recebe vir um novo recebe new wine recebe esperança recebe graça de Deus recebe misericórdia do Senhor Ele é a sua força Ele é a sua força sabe como você consegue por causa dEle Tu és Deus glorioso Tu és Deus majestoso levanta a tua mão e diz Tu és Deus glorioso glorioso Tu és Deus majestoso eu confio eu confio em Ti eu confio em Ti vem Jesus 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 criatividade essa semana alguns de vocês vão começar a edificar uma torre no meio do deserto E quando você edificar a torre, você vai descobrir Tudo vai ficar bem, Deus está no controle Tudo vai ficar bem, Deus está no controle Deus está no controle Deus está no controle Deus está no controle Toca Mais, mais, mais Jesus, mais, mais Jesus, mais, mais Jesus, mais Jesus Ele está no controle Ele está no controle Quando você for batizado com o temor do Senhor E você dizer, meus olhos são santos Eu não posso me envolver com pornografia Eu não posso me envolver com impureza Deus vai fazer uma revolução na vida dos jovens Na vida da igreja Quando nós fomos batizados com o temor do Senhor Quando nós fomos batizados com pureza Quando nós fomos batizados com santidade Deus vai fazer uma revolução na igreja Seja onde ela estiver O Senhor nos batizar com o temor do Senhor Ele vai nos prosperar Ele vai nos lançar pra frente Aleluia Muito obrigado Deus abençoe vocês, pastora O Senhor nos batem O Senhor me avançou O Senhor me acreditou O Senhor me ajude O Senhor me avançou O Senhor me ja é